Então hoje vou falar da famosa Sunswift, do código SNSY3, que subiu quase 300% em 5 dias, tem gente falando em 400%, 300% em 5 dias, tá subindo hoje, mas tava 30%, agora dá 7%, 450% em 12 meses. Mas então quem que é o Willis Scarbine? Sou especialista em investimentos e também em imóveis com pós-graduação em duas faculdades, mas aqui no canal eu sempre mostro um vídeo na prática, desde 2019 faço aportes, todo dia 1 com uma rentabilidade de 38% em 12 meses em 2003, fora a rentabilidade acumulada de quase 81%. Também tem o curso na Udemy que chama Como se aposentar com ações em 3 imóveis, se você quiser aprender precisa comprar os 3, 3, que é 3 passos em sequência, que eu ensino também a mesma coisa no meu livro que é Como se aposentar com ações, mesmo nome, onde tem vários módulos que eu vou do começo ao final pra você aprender sobre as estratégias, sobre o básico, todos os investimentos, até chegar na parte principal das análises de ações pra você tomar a sua decisão e não depender de ninguém. E muita gente falando como é que acontece isso, então a gente vai ver que bom, de começo, a parte mais importante é ser a empresa da lucro ou não. Pelo fundamento não tem muitos dados, porque a empresa em alguns sites não tem. Porque olha isso, a empresa ela vive de prejuízo, nem tem como viver de prejuízo, então nem tem explicação. Nisso que ela tem um patrimônio líquido acumulado negativo de quase 2 bilhões. Então é um valor absurdo. Se a gente ver que o valor patrimonial dela, VPA, deve ser negativo em menos 245. Então se você, em tese, comprasse uma ação de 20 reais, você ficaria bebendo 255, mas não tem como acontecer isso. Mas é isso que é o grau de nível de falência praticamente dessa empresa. Ou seja, basicamente se botar dinheiro nela, você praticamente perderia tudo. E mais um pouco, mas não tem como. Então eu não vejo sentido de como essa empresa está subindo tanto. Ela perde muito dinheiro, nunca lucra, fora a dívida. A dívida bruta até pequena, mas o patrimônio líquido negativo, ou seja, vamos supor que por um milagre ela lucre 100 milhões ao ano por um milagre. A precisaria de quase 20 anos para ir no zero a zero. Isso é impossível. Essa é a minha opinião. Acho que não faz sentido nenhum essa supervalorização da SNSY3.